Rafa e a Big Love, respeito a canção viu? Pacote é massa.net Quero que tudo seja como antes Nossas mãos, o mesmo volante Em direção à lua Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sempre sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo Tu tem tudo que um dia procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos Tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos, o mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sempre sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu sempre sonhei Mas olha nós, às vezes tropeçamos Tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, sorrimos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos, no mesmo volante Em direção à lua Quero que tudo seja como antes Nossas mãos, no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Magode é massa.net Assim a big love Diferente dos iguais Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se um dia sem me deixar Literalmente eu vou pirar Se um dia sem me deixar Literalmente eu vou pirar Se um dia sem me deixar Literalmente eu vou pirar Deus deu uma forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se um dia sem me deixar Literalmente eu vou pirar Se um dia sem me deixar Literalmente eu vou pirar Se um dia sem me deixar Literalmente eu vou pirar Se um dia sem me deixar Literalmente eu vou pirar Se um dia sem me deixar Literalmente eu vou pirar Rapinho Big Love, diferente dos iguais Pacote é massa.net Sempre quando chega a noite, estrelas vêm me iluminar E me fazem sonhar, imaginar você aqui Preciso de você, só pra me guiar Minha estrela não se esconda, pois eu sei que vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez a nossa paixão Virar constelação no seu coração Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar, mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão No chão Sucesso Arthur e Alucide Por de verdade, meu amor Sempre quando chega a noite, estrelas vêm me iluminar E me fazem sonhar, imaginar você aqui Preciso de você, só pra me guiar Estrela não se esconda, pois eu sei que vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez a nossa paixão Virar constelação no seu coração Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar, mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar, mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão No chão Moreno Soares, MS Produções Tem que respeitar Pacote é massa.net Não se pergunta de ex Pra quem terminou Se eu não cheguei com ela É porque com ela eu não tô Não me interessa se ela tá indo em festa Bebendo a beça, beijando a beça Cê sabe que eu gosto e fala dela não faz bem Mesmo assim cês falam cês são amigo de quem? Não toque nesse assunto chato O nome dela é proibida onde eu tô É que acabou o namoro É que acabou o namoro Não acabou o namoro Toque nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibida onde eu tô É que acabou o namoro Não acabou o namoro É que acabou o namoro É que acabou o namoro Não acabou o namoro Rafinha Big Love É bom de verdade Não me interessa se ela tá indo em festa Bebendo a beça, beijando a beça Cê sabe que eu gosto e fala dela não faz bem Mesmo assim cês falam cês são amigo de quem? Não toque nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibida onde eu tô É que acabou o namoro Não acabou o namoro É que acabou o namoro Não acabou o amor Não toque nesse assunto chato, por favor Aonde eu tô É que acabou o namoro Não acabou o amor É que acabou o namoro Não acabou o amor Não toque nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibida onde eu tô É que acabou o namoro Não acabou o amor É que acabou o namoro Não acabou o amor É que acabou o namoro Se tiver que escolher Entre a vida louca e a vida com você A disputa é injusta Porque bem lá no fundo eu queria as duas Queria que você se preocupasse Mas sem te dar satisfação nenhuma Às vezes gosto de ficar na minha Mas gosto tanto de ficar na sua É bem aí que começa a duvidar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça, outra hora quer quentar Uma hora quer bufocar, outra hora quer te amar De qualquer jeito o pau vai dourar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça, outra hora quer quentar Uma hora quer bufocar, outra hora quer te amar De qualquer jeito o pau vai dourar Se tiver que escolher Entre a vida louca e a vida com você A disputa é injusta Porque bem lá no fundo eu queria as duas Queria que você se preocupasse Mas sem te dar satisfação nenhuma Às vezes queria ficar na minha Mas gosto tanto de ficar na sua É bem aí que começa a duvidar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça, outra hora quer quentar Uma hora quer bufocar, outra hora quer te amar De qualquer jeito o pau vai dourar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça, outra hora quer quentar Uma hora quer bufocar, outra hora quer te amar De qualquer jeito o pau vai dourar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça, outra hora quer quentar Uma hora quer bufocar, outra hora quer quentar Uma hora quer bufocar, outra hora quer te amar De qualquer jeito o pau vai dourar Pacote é massa completa Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Eu não suporto ver você partir Te juro pois não saberei viver De joelho fico alto aos pés Mas não vá amor, te peço Eu te imploro não me deixe só Vivendo numa solidão Não me deixe láudio fico alto ao risco Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me desfaz as balas, me abraça forte E dizem que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me desfaz as balas, me abraça forte E dizem que não vai mais fazer isso comigo Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você? Eu não suporto ver você partir Me juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Sucesso do meu parceiro Natan É rogão pesado, meu velho Não tem ser humano no mundo que possa Segurar uma dor que eu tô sentindo E tudo que faço só vejo você Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Não tem ser humano no mundo que possa segurar uma dor que eu tô sentindo E tudo que faço E tudo que faço só lembro você Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu, todo seu Bagote é massa, peito net Júnior Magnata, da Priva Divulgações Cuxa Serrote, índio Divulgações Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já tô te amando, eu quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já tô te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido que tá procurando um dia nos flagrar Eu já tô sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já tô te amando, eu quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já tô te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido que tá procurando um dia nos flagrar Eu já tô sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse corpo por favor Rafinha Big Love Não deu certo com essa eu desisto Porque essa foi a que chegou mais perto E dá certo homem Gente boa na cama e no papo Mas tem que se esforçar demais pra fazer o que você faz faz Uma dor Veio ela implorando pra eu não ir embora Me perguntando o motivo de eu não amar de volta Eu não tive coragem de falar que era você a resposta É mais um É mais uma que eu larguei Por sua causa Mais um namoro meu que se atrapalha É mais uma que deu errado E se eu não der certo com ninguém Fique sabendo você é a culpada E sempre que eu largar você vai se procurar Anasburg Anasburg O melhor de Alagoas Bora aí, mano, redes, acessório Creito, CD, espancadão Pagode É massa ponto net Uma dor Veio ela implorando pra eu não ir embora Me perguntando qual o motivo de eu não amar de volta Eu não tive coragem de falar que era você a resposta É mais uma que eu larguei Por sua causa Mais um namoro meu que se atrapalha É mais uma que deu errado E se eu não der certo com ninguém Fique sabendo você é a culpada É mais uma que eu larguei É mais uma que eu larguei Por sua causa Mais um namoro meu que se atrapalha É mais uma que deu errado E se eu não der certo com ninguém Fique sabendo você é a culpada E sempre que eu largar Você vai se procurar Não é só tesão que tá batendo Não é só tesão que tá batendo Tá vindo um remorso e arrepende-me Alguém tem que respeitar seu relacionamento Podia não ter sido eu A mira desse seu tesão conturno Minha consciência tava limpa Mas também não tinha feito o melhor amor que eu fiz no mundo Enquanto a gente suava Seu celular não parou um segundo Se levantar dessa cama Cê vai embora com a certeza Comigo você nunca mais deita E isso que a gente faz não é massa é safadeza Se levantar dessa cama Esquece o caminho aqui desse motel Parou de colocar e tirar esse anel Se depender de mim você vai ser fiel Quando levantar dessa cama Você vai ter que escolher só um Pra falar que ama Portal do Rocha O dia não tem sido eu A mira desse seu tesão conturno A minha consciência tava limpa Mas também não tinha feito o melhor amor que eu fiz no mundo Enquanto a gente suava Enquanto a gente suava Seu celular não parou um segundo Se levantar dessa cama Você vai embora com a certeza Comigo você nunca mais deita E isso que a gente faz não é massa é safadeza Se levantar dessa cama Esquece o caminho aqui desse motel Parou de colocar e tirar esse anel Se depender de mim você vai ser fiel Quando levantar dessa cama Você vai ter que escolher só um Pra falar que ama Pagode é massa.net Pagode é massa.net Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz Ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te traz Não feita assim, não aguenta a briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje a sua, onde foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Não feita assim, você não aguenta Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje a sua, onde foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Ela começa, ela termina Ela não transa Ela ensina Se não for pra ser o amor Da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola O que compensa Ela é tensa Ela é intensa Até demais Ela é princesa Ela é tranqueira Ela é segunda Sexta-feira Se ninguém fizer Ela feliz Ela se faz Se cê ama Ela te ama Se cê trai Ela te traz Não pega Se não aguenta A briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje a sua, onde foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Não pega Se não aguenta A briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje a sua, onde foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Bora dar isso Dizendo de noca Meu véi Alex Gravações Rafinha Big Love É rojão pesado Meu véi Fabrício Cender De Carira Pacote É massa Ponto net Não prometi Que ia dar certo Mesmo assim Você acreditou Me deu a mão Deu um sorriso E disse Aonde você for Eu vou Meu bem Quando chegar Vai ver Fiz nossas malas Que ser Paulo tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Preta Quando lembra das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos Espalhadas No nosso planeta Desenho de caneta Nós dois na belineta Vermelho sangue E eu de toca Você de Rasgando a cidade Toda madrugada Na marcha lenta A vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Com meu vilada Quebrada Sorrindo do nada A melhor parte A parte Que nós não tem fim Às vezes Acordo estressada Às vezes Tarada Vou lá Preparo um chá Só pra te ver Sorrir Comprei uma áudio Brindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Eu vivo Sem dormir Não prometi Que ia dar certo Mesmo assim Você acreditou Me deu a mão Deu um sorriso E disse Aonde você for Eu vou Meu bem Quando chegava E me fiz Nossas malas Que ser é mais Que ter Uma vida Cara Mas ela é mal bagunçada Liga pra nada Pega a chave Da nave Diz que vai sumir Com meu vilada Quebrada Sorrindo por nada A melhor parte A parte Que nós não tem fim Às vezes Acordo estressada Estarada Estarada Vou lá Preparo um chá Só pra te ver Sorrir Comprei uma áudio Blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Preta Quando lembra das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos Espalhadas No nosso planeta No nosso planeta Desenho com caneta Nós dois na bilinete Vermelho sangue Eu de touca vou ceder Rasgando a cidade Toda madrugada Na marcha Na marcha lenta A vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Com meu vilada Quebrada Sorrindo por nada A melhor parte A parte Que nós não tem fim Às vezes Acordo estressada Às vezes Vem sorrir Comprei uma áudio Blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Faz tanto tempo Seu número eu nem sei Saínda tenho Mas lembro Amo em silêncio A cada chance Que você dá pra alguém É mais uma Que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar O não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo Tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre Ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo Tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre Ser talvez Quem é que não tem uma ex Bora meu parceiro Teto Trindade Cadê de boquinha aí Passagip Cara de Heliópolis Que gig Cansa só na Bahia Vou de verdade Segure Faz tanto tempo Faz tanto tempo O seu número Nem cessa Ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio A cada chance Que você dá pra alguém É mais uma Que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Arriscar o não Que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo Tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre Ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo Tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre Ser talvez Quem é que não tem uma ex Pagode é massa.net Todo mundo tá vendo Essa confusão Da sua boca com o coração Cê fala uma coisa O coração quer outra E eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom A cachaça é a bebida pra você É a de dor Ouvi dizer que sua boca esqueceu Da minha boca Esqueceu foi porra Quando cê bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi porra Ouvi dizer que sua boca esqueceu Da minha boca esqueceu Esqueceu foi porra Quando cê bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi porra Todo mundo tá vendo Essa confusão Da sua boca com o coração Cê fala umas coisas O coração quer outra E eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom A cachaça é a bebida pra você É a de dor Ouvi dizer que sua boca esqueceu Da minha boca Esqueceu foi porra Quando cê bebe umas coisas Me liga feito louca Mas esqueceu foi porra Mas esqueceu foi porra Ouvi dizer que sua boca esqueceu Da minha boca Esqueceu foi porra Quando cê bebe umas coisas Quando cê bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi porra Até os atualizações Segure! Tudo bem! Então eu me enriquei Ouvi dizer que sua boca são Ouvi dizer que sua boca é Ouvi dizer que sua boca é E aí 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 E aí